O investigador do pesadelo e o caçador de vampiros juntos. Dois dos mais importantes personagens italianos do momento se encontram num crossover espetacular. Dylan Dogg e Dampir, publicação da Mythos Editora. Bem-vindos, este é o Resenha 244. Opa, galera! Beleza? Cássio Vittinari! Bom, sejam todos muito bem-vindos! Mas principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade. Mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente e você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui, tá bom? Galera, olha só. Hoje a gente vai conversar sobre uma HQ que eu não resisti, não aguentei, passei na frente da pilha de leitura. Comprei esse gibi na semana passada e, olha, já estou trazendo a resenha aqui porque eu estava muito ansioso para ler. Estou falando de Dillandog e Dampir. Um crossover entre dois personagens bonelli incríveis. E eu vou passar para vocês aí as minhas impressões sobre essa HQ. Antes disso, só preciso lembrar todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa desde um chiclete até uma Smart TV, 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Bom, galera, olha só que bacana. Um gibi muito legal. A Mitos Editora deu até um trato especial. Fez um tratamento aqui que ela normalmente não faz nas outras publicações. Não sei se é uma tendência, né? Se será uma tendência para as próximas edições, pelo menos de edições especiais assim. Mas olha, Editora Mitos, parabéns, hein? Essa edição ficou, ó, um luxo, porque ela tem orelhas. Olha só, primeira edição aí que eu tenho conhecimento, tá? Pode ser que tenha algum outro título aí, mas que eu me lembre. Primeira vez que a Mitos coloca uma orelha aqui pra gente, olha. E uma orelha bacana, grande, seguindo aí o padrão de outras editoras, principalmente a Editora 85. E ficou excelente. Edição muito bacana. Essa edição aqui traz... São duas histórias escritas por roteiristas diferentes, mas que formam ali um grande arco com o crossover desses dois personagens. Uma coisa que eu achei bem interessante é que, mesmo sendo roteiristas diferentes, a história, ela tem uma amarração boa, né? Uma amarração interessante. A gente percebe, sim, uma certa continuidade, né? De uma história pra outra. Então eu achei muito legal isso. Nós temos aqui... Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Pra não falar besteira, né? Vamos lá. A primeira história, chamada O Caçador de Vampiros, traz roteiros de Rettione e Gualtieri. Nos roteiros, né? E a arte do Bigliardo. Uma arte muito bacana, uma arte muito bonita mesmo. Essa primeira história aqui, ela saiu na edição regular do Dampir, tá bom? Lá na Itália. Então aqui nós temos dois roteiristas pra essa primeira parte da HQ. E aí, a segunda história, que também pode ser entendida como uma segunda parte, vamos dizer assim, né? Se chama O Investigador do Pesadelo e traz texto do Bozelli, né? Criador do personagem, com arte do Brindice. Também a arte ali ficou a cargo aí de um... Eu não vou dizer desenhista regular do personagem, porque muda bastante os desenhistas, né? Essa é uma tradição da Bonelli. Os desenhistas, eles variam bastante. Então tá aqui duas HQs muito legais. A única coisa que eu senti falta aqui na edição é que, assim, normalmente, a Editora Mites, ela traz, no comecinho da história aqui, assim, no cantinho superior aqui, na borda superior, A referência da edição original italiana onde foi publicada a história e nessa edição aqui não veio essa informação. Então, eu já falei aqui algumas vezes, eu não fico procurando na internet informação pra trazer e tal. Eu gosto de trazer as minhas impressões. Então, assim, não sei exatamente quando que essas histórias foram publicadas na Itália, porque a edição não traz a informação, tá? Então, o que eu sei, através de uma entrevista muito legal que tem aqui dentro, é que a primeira parte da história foi publicada na série regular do Dampir e a segunda parte da história foi publicada na edição regular do Dilan Dog. Muito bacana, excelente o roteiro, eles se amarram de forma muito legal e aqui nós temos, pelo menos na primeira história, né, que é a que dá a entrada, nós temos uma característica muito interessante que é a história já começa com o pé na porta. Nós temos ali o Dilan Dog numa casa noturna e tal, parece até uma festa meio gótica, onde a galera tá meio vestida de vampiro ali e tal. De repente, chega uma personagem ali que vai ao encontro do Dilan Dog, ele não conhece a garota, né? Vou fazer um outro parênteses aqui. Eu, eu não sou um leitor assíduo de Dilan Dog, tá? Eu li aquelas edições da Editora Record, lá atrás, e depois disso eu li o Almanac de Terror, que a Myths lançou, né, com histórias do Dilan Dog, excelentes e tal. Mas eu não acompanho, assim, o Dilan Dog muito frequentemente. O Dampir, eu li as quatro primeiras edições da Editora 85. Eu tenho a coleção completa aqui, já são dez volumes, eu li os quatro primeiros, tá um pouco paradinho lá. Então, o Dampir eu tenho um pouco mais fresco na memória, tá bom? Então, eu não conheço o universo do Dilan Dog muito profundamente. Então, chega ali uma personagem atrás do Dilan Dog e, atrás dela, chega Dampir e seus dois parceiros, né, já das aventuras regulares ali, e o Dilan Dog fica ali naquela situação, né? Ele não conhece o Dampir, não sabe quem é a garota que tá pedindo ajuda pra ele, e, de repente, ali dentro do bar, já nas primeiras páginas, vira uma porradaria total. Muitas das pessoas que estavam ali, fantasiados e tal, não são pessoas, são vampiros mesmo. E começa ali um quebra-quebra, uma porradaria. O Dampir dando tiro pra cá, tiro pra lá. A garota tentando fugir do Dampir. O Dilan Dog naquela dúvida, não sei se eu ajudo, se eu não ajudo, o que que tá acontecendo e tal. É muito bacana. E aí, durante a primeira parte da história, né, a primeira história, a gente tem todo o desenrolar. E aí nós temos toda aquela explicação sobre os mestres da noite, que são os vampiros mais antigos, né, os vampiros mais poderosos que tem na série do Dampir e tal. E isso eu achei muito bacana. E outra coisa que é muito importante, como eu comentei, não conheço muito o universo de Dilan Dog. Estou engatinhando no universo de Dampir. E isso não foi empecilho para o bom entendimento da história. Mesmo sem conhecer esses universos e tal, eu facilmente entendi exatamente o que estava acontecendo aqui. Fui envolvido pela trama. Então, de forma muito perspicaz, a gente consegue ler esse quadrinho aqui, mesmo quem não acompanha os personagens, tá? Isso é muito importante. Eu acho que vale a pena aí a leitura do quadrinho, até por esse motivo. Eu, particularmente, gostei bastante e consegui me adentrar na história, né? Consegui entender exatamente o que estava acontecendo ali e tal. É muito bacana. A arte da primeira história é espetacular. Vocês vão ver aí, daqui a pouquinho eu vou inverter o ângulo da câmera para mostrar direitinho. Arte espetacular. E, na segunda história, uma arte competente. Arte já tradicional ali dos gibis do Dilan Dog. A edição, além da orelha, né? Que eu já mostrei para vocês. Ela é em capa cartão. A capa, ela é toda laminada. Muito bonita, muito bonita, muito bonita mesmo. A edição tem aproximadamente aí 210 páginas. Olha só aqui. Que bacana. Toda no papel offset, tá bom? Bem legal. Vou mostrar aqui um pouco a arte aqui, ó. Da primeira história. E lá no finalzinho da edição, nós temos uma entrevista bem legal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Dois editores de pavor. Olha só que bacana. Entrevista aí com os editores das publicações, né? Lá na Itália. E pelo que eu li aqui, foi a primeira vez que a Bonelli fez isso, né? Um crossover, sem ser numa edição especial, invadindo as duas séries. Foi muito bacana. Inclusive tem uma passagem aqui que o Dampir fala para o Dilan Dog, né? Poxa, mas a gente é tão parecido, né? E nunca antes nos encontramos. Isso é estranho, né? E realmente são personagens que tem tudo a ver. A história ficou, ó, excelente. Vamos fazer o seguinte. Vou inverter o ângulo da câmera aqui. Dá aquela nossa virada de página. Para você ver a edição aí, ó. Bem de pertinho. E a gente conversar um pouco mais sobre a história. Tá bom? Se segura aí que eu vou virar a página aqui, ó. Vambora! Vamos lá. Vamos dar aquela olhada, então, bem de pertinho. Olha só. A capa, ela é toda brilhante, né? Muito bacana. Eu gostei desse aspecto, assim, fundo branco e só os dois personagens aqui, né? Olha só. Mitos, editora. Sérgio Bonelli, editora. Aqui nós temos, então, os artistas, né? O Requione e o Gualtieri fizeram o roteiro da primeira história, da primeira parte. Bozzelli, que fez o roteiro da segunda parte. Bigliardo, o artista da primeira parte. E Brindice, o artista da segunda parte, tá bom? Dá uma olhadinha aqui na lombada, olha só. Que bacana. Bem legal, né? Última capa. Aqui tem o texto, né? Considerada um pequeno clássico desde o seu lançamento em duas partes na Itália, a aventura em que o investigador do pesadelo e o caçador de vampiros lutam lado a lado é reunida aqui em um único volume. A primeira parte da história, escrita por Roberto Requione e Giulio Antonio Gualtieri, ilustrada por Daniele Bigliardo, se passa em Londres e mostra a capital invadida pelas criaturas letais de Lodbrook. Na segunda parte, escrita por Mauro Bozzelli, para os desenhos de Bruno Brindice, acompanhamos os dois heróis até as Ilhas Hébridas, a caça do mestre da noite. Ao lado deles, Groucho, Tesla e Kurjak, o arquipélago escocês será o palco do dramático acerto de contas, entre dragões horrendos, vikings não mortos e outras criaturas sobrenaturais. Olha só que bacana, bem legal, a edição tem aqui aquele vinco, olha só isso aqui, quando o vinco funciona legal, eu gosto de mostrar para vocês, tem o vinco aqui e ele realmente funciona de forma eficiente, está vendo? Isso aqui é importantíssimo, como eu já tinha comentado, agora nós temos uma orelha, arte muito bonita. Quer dizer, eu não sei se agora, nessa edição nós temos então a orelha e aqui na primeira orelha nós temos um pequeno texto aqui falando sobre o Dillandog, muito bacana. Aí ele dá uma contextualização então para quem não acompanha o personagem. Aqui nós temos esse frontispício, muito bacana né, essa arte aqui também ó, muito legal, expediente da edição, lançada agora ó, fevereiro de 2024. E aqui então o começo aqui ó, o Caçador de Vampiros, a primeira história, que bacana né. Olha só que legal, ali ó, o Dillandog no meio de uma festa ali, a galera detonando na festa, se divertindo muito, muito mesmo. Ah, isso aqui também é legal ó, olha só que detalhe bacana, está vendo ó, a numeração de página com o título do gibi ali ó, isso ficou bem legal. A única coisa que eu achei que faltou foi a informação aqui em cima da publicação original né, em que edição foi publicada originalmente, em que data, enfim. Eu acho que faltou, eu pelo menos fiquei curioso em saber, quando que a edição foi publicada, enfim. Eu acho que seria uma informação bacana para a gente ter aqui. E aqui então começa a história né, como eu comentei com vocês aí, olha só uma garota chegando aqui, indo ali atrás do Dillandog. E na hora que eles estão começando a conversar, quem aparece, meninão, Dampir, chega lá e ela vê ele de longe, já tasca um beijo no Dillandog para tentar disfarçar que ela é namorada dele e tal. O nome da personagem está aqui ó, Laguerta ou Lagerta. Muito legal né, bem bacana e aí é porrada, aí começa tiro, porrada, bomba, pancadaria, saculejo, é muito legal a história. E aí a gente tem aí o desenrolar de toda a história né, eles acabam aí se unindo um pouco mais à frente da história. Aqui é uma parte muito importante da história, onde nós sabemos quem são as pessoas que estão, é, pessoas, entre aspas né, que estão por trás de tudo isso e tal. Esse cara aqui ó, é importantíssimo na história, não vou entrar muito em detalhes aí, é espetacular. Eu achei essa história muito bacana, a forma com que foi feita ali a união dos dois, nada forçado, tudo muito, muito, muito natural, natural mesmo. Faz sentido o motivo pelo qual a garota foi procurar o Dillandog e aí o Dampir estava atrás dela. É, obviamente eles acabariam se encontrando, cara, muito bacana, muito bacana mesmo. Eu achei excelente, excelente. De verdade, principalmente essa primeira parte. A primeira parte da história eu achei bem melhor do que a segunda parte tá, não que a segunda parte seja ruim, mas vamos dizer assim, a segunda parte é um pouquinho acima da média ali, ou tá na média bonelli, que a média bonelli é sinal de excelente história né, mas essa primeira parte tá bem acima da média, é muito bacana, muito boa mesmo. E aí nós temos aqui então a continuação, né, o começo da segunda parte da história, essa segunda parte já foi publicada na periódica do Dillandog. Olha só, nós temos aqui uma volta ao passado, porque tem muito isso, né, aqueles dois personagens que eu mostrei conversando ali, eles são antiquíssimos, né, eles têm, sei lá, centenas, talvez milhares de anos de vida, então aqui nós somos remetidos novamente ao passado para entender uma situação ali dos acontecimentos e depois voltamos, né, aos tempos atuais, aqui ó, aqui começa efetivamente a história, voltamos aos tempos atuais aí com o grosso acordando ali de um pesadelo e tal, e aqui, obviamente, o Dampir já está ali junto com o Dillandog, o grosso, enfim, né, é exatamente uma continuação da história. Pelo que está constando aqui na entrevista, as histórias foram publicadas com, sei lá, meses de diferença uma da outra, foi bem pertinho mesmo, talvez até um mês tenha sido aí só a diferença de publicação da primeira para a segunda parte. Olha só, é bem legal, cara, que HQ interessante, e a forma com que ela é contada aqui foi muito legal, muito legal mesmo, eu adorei. Vou pular aqui, porque depois nós temos então aqui essa entrevista, né, olha só, nós temos aqui esse bate-papo, ó, As duas HQs desse volume, o Caçador de Vampiros e o Investigador do Pesadelo, tem uma história editorial peculiar, apesar de serem aventuras estreitamente ligadas, foram originalmente lançadas nas bancas italianas em duas séries distintas. A primeira parte da história apareceu nas páginas de Dillandog, enquanto a segunda, poucos dias depois, olha só, nas de Dampir, é uma fórmula muito usada nos comics americanos, mas inédita na Sergio Bonelli Editore. Como surgiu a ideia do projeto? E como se decidiu propor aos leitores dessa forma? Então aqui é o começo da entrevista aí, olha, muito bacana, e a entrevista ela é recheada aí com artes, né, estudos de artes e tal, é bem bacana, olha que edição caprichada, viu? A Mythos arrebentou nessa edição aqui, eu gostei demais, e aqui então na terceira capa, né, uma outra ilustração, e a orelha traz então um pouco aí da história do Harlandraca, o Dampir. Que edição bacana, olha, curti demais esse especial aqui, valeu a pena furar a minha pilha de leitura pra trazer pra vocês, espero que vocês tenham curtido também. Vou fazer o seguinte, ó, inverter o ângulo da câmera, virando a página, pra gente fazer o encerramento do vídeo. Vambô! Pronto, tá aí, edição de Landog e Dampir, publicação da Editora Mythos, uma publicação muito bacana, você tem, a edição custa cerca de 64 reais, alguma coisa assim, você tem a opção de comprar na loja da Editora Mythos, na loja física Mundo Mythos, se você é aqui de São Paulo, dá uma passadinha lá, conversa com o Igor, fala que viu aqui no canal, e aí, talvez a gente até se encontre lá num dia desses, tá bom? Mas, eu vou deixar também o link na Amazon, aqui na descrição, se você quiser ajudar o canal, quiser comprar pelo link da Amazon, que eu vou deixar aqui na descrição, eu agradeço demais, tá bom? Tá aqui então, ó, de Landog e Dampir, uma excelente porta de entrada pra quem não conhece nenhum dos personagens e quer conhecer esse universo fantástico, um universo incrível, tem dragões, tem vikings, zumbis, vampiros, muito bacana, excelente porta de entrada, e se você já é leitor dos personagens, acredito eu que a diversão vai ser muito maior, porque todas as características dos personagens estão mantidas à risca, inclusive o Groucho continua aquele mesmo gozador de sempre, né, ele é muito divertido, eu acho que o melhor alívio cômico, cômico é duro, né, o melhor alívio cômico de todos os personagens aí de quadrinhos é o Groucho, ele tá espetacular aqui nessa edição também, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso bate-papo, a nossa resenha nesse domingão. Agora, eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, até esse momento aqui no vídeo eu fico muito, muito grato mesmo, tá bom? Quero te pedir o seguinte, deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, a gente não perde nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar um dislike aí, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência, muito grato. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1.800 vídeos aqui, tenho certeza que um desses você vai curtir. Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também, sem mais delongas. Uuuui!